De olho no microscópio para visualizar os seres que vivem no fundo dos riachos de Maringá. Depois, a olho nu, essas crianças conheceram os pequenos animais que habitam dentro dos córregos ou ao redor das águas doces da nossa cidade. Conseguiram tirar dúvidas e ainda complementaram as experiências que já tiveram na natureza. Aqui então, vocês me disseram que é um ambiente o que? Mais natural, né? E aqui? É um ambiente natural? Desmataram um pouco de árvore. Desmatou, isso mesmo. Essa é uma das atividades do programa de extensão SOS Riachos. Nessa ação, os membros do projeto levam até as crianças de terceiro ano do ensino fundamental a importância da preservação dos córregos do município. A região conta com mais de 30 riachos e todos eles estão numa situação precária. E por isso, então, a ideia do projeto, já que a gente faz pesquisas também nesses riachos, para tentar passar essa ideia de educação ambiental mesmo para toda a população. E um dos focos é a educação ambiental em espaços formais, que é nas escolas, realizado nas escolas. Então, a gente já atendeu cerca de 20 escolas até o momento, mas vamos atender 32, todas de período integral, né? E no intuito de conscientizar as crianças, já que elas são o futuro aí da nossa sociedade, né? O objetivo é fazer com que esses alunos sejam multiplicadores da informação. E a mensagem é preservar. Eles aprenderam desde as consequências da falta de cuidado com a natureza, até como cuidar e descartar o lixo de forma correta. O Matheus deu uma lição de aprendizado. Ó, primeiro, tem que colocar lixo no lixo, não pode jogar na natureza, senão polui a natureza, e se você tacar na natureza um lixo, os insetos que moram na natureza vão voltar na sua casa. Com certeza. E você vai passar isso para frente, essa informação? Sim. Vou falar para todo mundo que eu conhecer. São duas atividades, basicamente, que a gente realiza nas escolas. Então, uma é uma amostra científica, então a gente passa sobre micro-organismos que vivem nesses riachos, algas, plâncton. Mostra também um pouquinho sobre os animais de fundo dos rios, que também são muito importantes, a parte de insetos. E também os animais de grande porte, os peixes, né? E também os animais peçonhentos que vivem na região. A outra atividade conta de uma dinâmica de separação de lixo, onde a gente contextualiza com elas sobre o que elas entendem sobre riachos, se elas moram perto desses riachos, o que elas observam nesses riachos. E a maioria sempre fala, lixo, muito lixo. E que é a real situação mesmo, né? A intenção da coordenação do projeto é visitar pelo menos 36 escolas e atingir cerca de 2.300 alunos até o fim desse ano letivo. Mas com o sucesso até agora, existe a possibilidade também de dar continuidade à educação ambiental em distritos e municípios vizinhos. Está tendo um resultado muito positivo. Tanto a Nicole quanto o Matheus estão vendo que as crianças estão dando feedback muito bom. E daí vem a vontade de perpetuar esse trabalho, né? De a gente não deixar isso acabar. A gente espera que as crianças, assim como elas já têm mostrado para a gente, tenham uma visão ainda melhor dos nossos riachos, que a gente pode deixar esses riachos mais limpos, né? Com uma melhor qualidade. E como elas sempre dizem, é sempre bom preservar, prof. É sempre bom mesmo, porque tanto nós nos beneficiamos quanto os animais e as plantas, enfim. E essa consciência ambiental nelas é essencial. E é isso que a gente espera.